Talvez Se eu não pensava em nós dois como plural A lembrança do teu beijo faz em mim um temporal Não deixe dormir, meu amor, é por você Já está passando a data, céu de estrelas sem você Amores vão e vêm, auroras partidas, no meio das despedidas Momentos de muito amor Tô caçando as palavras pra dizer coisa bonita Nos abraços dos teus braços Meu olhar vai te dizer Tô caçando as palavras Pra dizer coisa bonita Nos abraços dos teus braços Meu olhar vai te dizer Talvez More dentro desses olhos teus Longe de tudo O coração é meu muro Se eu não pensava em nós dois como plural A lembrança do teu beijo faz em mim um temporal Não deixe dormir, meu amor, é por você Já está passando a data, céu de estrelas sem você Amores vão e vêm Amores vão e vêm Auroras partidas No meio das despedidas Momentos de muito amor Tô caçando as palavras Pra dizer coisa bonita Nos abraços dos teus braços Meu olhar vai te dizer Tô caçando as palavras Pra dizer coisa bonita Tô caçando as palavras Pra dizer coisa bonita ここ nos abraços dos teus braços Meu olhar vai te dizer Amém Amém